A PagBrasil, ela gera para Disco, que é a nossa agência, tranquilidade. Tranquilidade de que qualquer cliente que faça sentido, quando a gente traz para a PagBrasil, ele vai ser, em primeiro lugar, bem atendido, ele vai ter uma solução que funciona e funciona muito bem, que tem uma série de funcionalidades que, para a gente que trabalha com Shopify, são muito importantes para o mercado brasileiro. Então, ele realmente me dá a tranquilidade de algo que a gente espera que é, e que o cliente quer, que é o funcionamento de tudo do jeito que ele espera.